Hoje eu falaremos sobre Xbox One, Alien Isolation, Playstation 4 e muito mais. Fique de olho na GameZone News de hoje. O design atual do Xbox One que conhecemos hoje, ele só surgiu após 75 opções de modelo. Ou seja, ele passou por uma seleção entre 75 projetos. Hoje em dia conhecemos o console da Microsoft e sabemos como ele é. O que você acha da aparência do console de nova geração da empresa? Deixe sua opinião aí nos comentários, pois é muito importante saber o que você acha. Alien Isolation não será um jogo roteirizado. Ele vai ter apenas um vilão, o gameplay inteiro. Será o Alien Xenomor. O inimigo ele vai ser cauteloso e inteligente. Isso dá para se imaginar que a IA do game da franquia vai ser bem avançada. Vamos aguardar mais informações, mais trailers ou anúncios do game. E esperamos que este seja mesmo o grande jogo que irá satisfazer todos os fãs da série. Surgiu um novo erro na Playstation 4. O erro ele faz com que todas as horas salvas do console sejam deletadas. Ainda não se sabe o motivo e a Sony ainda não surgiu com um pronunciamento oficial. Alguns gamers acharam uma solução. Na verdade são duas soluções. Uma delas é deletar todos os conteúdos que tem no videogame e voltar a jogar os jogos. A outra é não se conectar à internet. O caso mais grave que teve deste erro foi de um jogador que perdeu 40 horas do jogo Assassin's Creed 4 Black Flag. Esperamos que a Sony surja logo com uma solução definitiva para este erro. Talvez uma atualização seja o mais recomendável. A Lionhead Studios anunciou que está produzindo um novo IP. Ou seja, um novo jogo. Ainda não sabemos qual tipo de game que está por vir. Mas a empresa é responsável por jogos da série Fable. Ou seja, podemos ter um RPG vindo por aí. Ou quem sabe até mesmo um outro tipo de game. Nunca se sabe se a empresa quer mudar as suas origens ou não um pouquinho. Saiu uma nova atualização do jogo Dead Rising 3. O mais impressionante da atualização é o tamanho dela. Pois não é nada pequena. Ela tem o tamanho de 13GB. Pense, 13GB de atualização é muita coisa. Até mesmo para os consoles de novas gerações. Vamos ver o que esta atualização faz com o decorrer do tempo. Possivelmente ela vai corrigir vários bugs. E está preparando o jogo para uma DLC que está por vir. Vamos aguardar mais informações ao decorrer do tempo. E galerinha, eu vou ficando por aqui. Dá um joinha se gostou do vídeo. Se inscreve no canal se não é inscrito. Adiciona os favoritos. Compartilha para ajudar na divulgação. E nos vemos no próximo Games on News. Se você quer saber mais sobre a Games on News. Se inscreva no canal. Curta a nossa fanpage no Facebook. Nos siga no Twitter e no Twitch TV. E assista os dois últimos vídeos logo abaixo. Conheça também o canal de tutoriais da Pixelation Art. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho